Bom dia. Olá mamãe. Diz olá bom dia. Está aqui. Bom dia. Bom dia. Então nós hoje viemos para São Rafael. Mas São Rafael estava com muitas algas, não era? Bué mesmo. O Kiko não queria muito vir para São Rafael. Mas pronto, nós depois fomos para o outro lado de São Rafael. Mesmo, mesmo pertinho da praia dos Arriffes. Entretanto, como não nos muda assim muito mais coisas que fazer. A Beatriz está a fazer pulseiras. A mãe Cláudia estava deitada na toalha. Eu e o Kiko viemos dar uma voltinha. Passámos aqui as rochas. Que ficou para trás. Não filmei. Não foi? Umas vezes ao colo. Outras vezes a pé. Agora o Kiko quer ir à praia dos Arriffes. Porque vimos a praia dos Arriffes que é muito bonita. Lá de cima. Então vamos descer por aqui abaixo à praia dos Arriffes. Não é? Fixe. Sempre ao colo. Não é? Sim. Para eu nunca ir. Não é? É. Por aqui devagarinho. Pior não pica assim também. Pois. Assim quem se pica sou eu. Não é? Sim. Mas tu não picas olha. Estás aqui ó. 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 É uma cigarra. Mas quando nós nos aproximamos. Elas calam-se. Ou melhor. Eu outraísse com uma cigarra na mão. Ah. Mas não sei onde é que o Kiko estava na piscina. Ah. Que não lhe fui mostrar. Mas eu queria mostrar uma ao Kiko. Mas assim que nós nos aproximamos elas calam-se. Agora estamos aqui a chegar à praia dos Arriffes. Uma prainha que só tem acesso por aqui. porque realmente, na realidade, a Praia dos Arribos é do outro lado, mas esta como é também é muito bonita, nós viemos aqui. Olha está ali, está ali Kiko, vamos ver uma cigarra, vamos ver uma cigarra devagarinho, para ela não fugir. Não está uma, estão duas cigarras uma em cima da outra, olha aqui, olha aqui Kiko, aqui olha, espera, deixa-me... Olha, olha aqui na raça, estás a ver? Estás a ver? Oh, uma fugiu, olha a outra aqui, olha. Será que dá para perceber? Eu vou tentar, espera, espera que eu vou tentar ligar a luz, vou tentar ligar a luz.